E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui tão aguardado no Brasil, Blue Haven, Presas do Leão. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, do designer Isaac Shooters, ao jogo de 1 a 4 jogadores. E o tempo de duração depende muito de cada cenário que você vai jogar. Isso pode variar entre 45 minutos, 1 hora e meia, 1 hora e 20, por aí vai. E quais são as mecânicas do jogo? Ele é cooperativo e gestão de mão. E qual é a pegada do jogo? Blue Haven, Presas do Leão, ele é um dungeon crawler, né? Aquele jogo de você explorar labirintos com o seu grupo. E nesse você joga com 4 personagens. Ele faz parte do universo do Blue Haven, né? Que o pessoal já deve conhecer, que é uma caixa gigante. Esse vem numa caixa menor e as aventuras só acontecem dentro da cidade de Blue Haven. E ele é mais direto ao ponto. Você vai mais rápido pra ação e você desenvolve o jogo em 25 missões. Enquanto o Blue Haven original vai pra mais de 100. Então o foco do Blue Haven, Presas do Leão, é ele ser mais direto ao ponto. Você entrar na ação o mais rápido possível e ir dentro desse esquema de dungeon crawler com 4 personagens. Mas antes de ir pro bloco 2, eu quero falar o seguinte pra vocês. Você pode fortalecer a criação de conteúdo do Aftermath indo lá no PicPay, procurando por AftermathBG, escolhendo qualquer um dos 3 planos que você já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que assim que você escolhe um plano, você já entra no grupo exclusivo do WhatsApp e participa dos sorteios mensais que eu faço aqui no canal. Então vai lá e fortalece a gente. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online irada onde você vai comprar com tranquilidade. A Márcia vai embrulhar direitinho e despachar pra todo o Brasil. A Tunes, que agora tem 3 bolsas pra você poder transportar os seus jogos com segurança independente do tamanho. E lembrando que todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você não for por aqui, já se inscreva no canal daquele Jogar da Confiança, parte do bloco 2. Olha só, cada jogador vai escolher uma caixinha com um símbolozinho aqui. E dentro dela já vem o kitzinho com as cartas, com tudo que você precisa pra jogar. E presta atenção no que tá escrito. Tem coisa que vai dizer pra você não abrir, não olhar. É pra você não olhar, hein? Você também vai ter um marcador de vida e um marcador de mana. O marcador de vida, ó. Nível 1, 8 de vida. Tu bota 8 de vida aqui e tá tranquilo. Aqui é o retrato do seu personagem. É onde você vai colocar as cartas que você já usou. Você coloca as condicionantes dele. Você vai ter 6 cartas na mão pra começar a primeira missão. Eu já botei umas cartas diferentes aqui porque eu já tô na segunda missão do jogo. Mas pra exemplificar não tem problema nenhum. Aqui é a sua plaquinha de iniciativa que vai entrar aqui do lado quando os monstros e os outros jogadores colocarem sua iniciativa. E o deck de modificador de resultado que você vai deixar aqui e colocar aqui pra você poder abrir essas cartas na hora que você for procurar algum resultado na partida. A regra é bem simples. Cada jogador vai escolher duas cartas e colocar escondida de cabeça pra baixo. Então aqui, ó. Eu vou escolher essas duas e lembre-se sempre a que vai ficar por baixo quando você colocar aqui é a sua carta de iniciativa. Então eu vou colocar aqui a 19 pra minha iniciativa ser 19 na hora do turno. Eu vou colocar separado aqui. Todos os jogadores escolhem também. Lembrando que você não pode dizer o seu número de iniciativa. Depois que todos os jogadores escolheram você vai virar aqui, vai virar suas duas cartas. Na primeira missão todos os monstros têm iniciativa 50. Então eles vão ser os últimos a jogar porque eu tenho 19. Você vai vir dos outros jogadores e vai botar a plaquinha do lado aqui de cada um. Se tiver cima de 50 você coloca em cima do monstro. Se tiver abaixo você coloca aqui. pra você saber qual é a ordem de execução de cada um. Depois disso, eu posso escolher qual é a carta que eu vou utilizar. Não necessariamente precisa ser a 19, tá? Esse é um erro que muita gente comete. Eu posso escolher qual que eu quero resolver e jogar. Eu vou pegar aqui, ó. Vou mover quatro. Um, dois, três, quatro. Lembrando que você não pode passar por onde tem monstro. E onde tem outro jogador você pode passar. Só não pode parar. E depois eu vou usar minha carta de ataque. Como é que funciona a regra? Como eu usei a opção de baixo aqui, que é mover quatro, eu só posso usar da outra carta que tá em cima. Se eu usasse essa de cima, eu só poderia usar a de baixo da outra carta. Essa é a regra básica do jogo do Gloomhaven. Você nunca pode repetir o lado nas duas cartas. Eu nunca vou poder pegar, usar o de cima e o de cima das duas cartas que eu escolhi. É sempre o inverso. Então eu movi quatro. E agora eu vou usar aqui, ó, essa habilidade de ataque três e alcance dois. O alcance é só tu contar os hexágonos. Eu não consigo acertar, mas lembra que isso aqui é de área. Então eu posso jogar aqui e posso pegar essa área. E é um ataque de três de dano. Até o momento eu tô dando três de dano nele, porque eu vou mirar aqui e dentro da área de ataque acerta esse personagem. Só que antes de resolver, eu abro as cartas aqui, né, de resolução. Deu mais zero, eu dou três de dano aqui. Mas poderia sair um menos um. Aí eu daria só dois de dano. Tem carta de mais um. Tem carta que é de falha. Você não consegue fazer nada. Você erra. E ela tem um simbolozinho de reciclar. O que significa isso? Você pega o seu descarte, todas as cartas que você já usou, coloca aqui, mistura e volta a usar de novo. Depois que você jogou, você passa pro próximo da iniciativa. Os monstros, eles dizem em cada cartinha o que cada um faz. Lembrando que durante o jogo, novas cartas dessas vão sair, né? Cada tipo de monstro tem um deck desse que você vai revelando. Vai ter iniciativas diferentes e ações diferentes. Ataque à distância, pode mover mais, enfim. Tem uma variedade bem grande entre os monstros. Cada missão vai ter uma condição de vitória. A dessa é destruir todos os inimigos. Mas fica ligado, leia sempre qual é o objetivo. Porque cada dupla dessa de página tem um mapa novo. Eu não vou virar pra não dar spoiler. Essa é a primeira missão que você joga de introdução. Mas você ainda tem várias aqui com condições diferentes de vitória e monstros diferentes. Quando você não tiver mais carta na mão, você precisa fazer um descanso. O descanso rápido, você vai embaralhar, vai descartar uma carta e vai jogar só com as que sobraram. Quando você não tiver mais carta na mão, não podemos fazer nenhum descanso, seu personagem morre. Existe também o descanso longo, aonde você pode olhar suas cartas, escolher uma pra descartar, não é randômica. Mas você fica sem jogar naquele turno. Mas é aquilo, leia a missão, porque dependendo de cada uma delas, você vai poder fazer um tipo de descanso ou não. Assim que você completa a missão, você pode marcar no tabuleiro de Grumhaven, da cidade de Grumhaven, a missão que você já cumpriu. Eu não recomendo você marcar pra não sujar o mapa, não gastar isso, não influencia em nada o gameplay. Quando você tá jogando com um grupo, você sabe muito bem onde você parou, né? Você pode fotografar, você pode anotar isso, pra você não precisar marcar e sujar o mapa. E lembrando que cada personagem vem com um bloquinho, com algumas folhinhas pra você poder jogar várias vezes. Então você pode anotar aqui, sem problema nenhum, qual foi a última missão que o seu personagem jogou. Qual a minha dica pra quem vai jogar o Grumhaven Presas do Leão pela primeira vez? Escolha com tranquilidade as cartas que você vai usar. Lembre-se, se você usar a habilidade de cima, você não pode usar a habilidade de cima da outra carta. Você vai ter que usar a habilidade de baixo. Então preste atenção nisso, que eu vejo muita gente errando. E por quê? Toda vez que você escolhe carta e por algum motivo você não usa a habilidade que você quer, você tá jogando suas vidas fora. Porque quanto menos carta você tiver na mão, o mais difícil é de sobreviver. Então preste atenção na seleção das cartas pra não dar esse modo de ficar uma rodada inteira sem fazer nada, porque escolheu errado. E agora, o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8.8. Eu gostei muito do Grumhaven Presas do Leão. Eu já gostava do Grumhaven normal, né? Se você for ver lá o meu top 10, Dengeon Crawlers, né? Que são jogos dessa categoria de explorar as masmorras, né? Explorar Dengeons. O Grumhaven tá bem colocado. Eu gosto bastante dele. Só que pra mim era inviável jogar o Grumhaven inteiro. Eu ia precisar de 104 datas pra poder jogar um único jogo. Pra quem não sabe, o Grumhaven tem mais de 100 missões. Mas pra mim era inviável eu comprar um jogo desse e achar que eu ia jogar ele todo. Pra mim, o Presas do Leão veio no tamanho correto. É o Grumhaven, né? Eu costumo brincar que é o Grumhaven pra quem tem vida social. Porque você vai jogar no máximo 25 missões. São 25 datas. Um ano tem 52 semanas. Metade do ano você consegue ter as datas ali pra você poder jogar o Grumhaven Presas do Leão inteiro. Então ele me ganhou por conta disso. Ele me chamou a atenção quando eu vi que ele era exatamente igual ao Grumhaven. Só que mais direto ao ponto. Com menos missão. Não tem o esquema de aposentar os personagens. Que é uma coisa que todo mundo acha bem maneira no Grumhaven normal. Que você aposenta, pega um personagem novo e vai jogando. Aqui você joga com um personagem só direto. Mas as mecânicas são exatamente iguais. E o comportamento é igual. Muda algumas coisas? Muda. Eu achei bem interessante o lance do Grumhaven Presas do Leão. Os cenários vir no livrinho. Você já abre o livro e tá montado o cenário, cara. Você não precisa ficar procurando tile pra encaixar. Pra fazer um setup demorado. Abriu na página ali. Colocou as miniaturas. O coro come. Então por isso que ele vem com esse papo. De que ele é mais direto a ação, né? Você vai mais rápido pra dentro da ação. Pra dentro do jogo. Eu joguei duas partidas na Fiel. Uma levou 45 minutos e a outra levou 1 hora e 15. Então foram dois cenários ali, ó. Bem rapidinho. No máximo em duas horas. A gente se divertiu bastante jogando esses dois cenários. Claro que vão ter cenários mais complexos, mais demorados. Sacou? Mas isso faz parte. Mas são só 25 missões. Então pra mim, que era mega fã das mecânicas do Grumhaven. Que acompanhou o canal na Twitch. Viu que eu joguei Grumhaven digital direto em live várias vezes. Joguei várias partidas com o Diogo. Joguei várias partidas com o pessoal da Fiel. Eu gosto bastante dessa mecânica do Grumhaven. Gosto bastante da evolução. E agora eu ganhei ele de maneira pocket. Não tinha por que eu não gostar. E pra galera que fica meio tensa com relação a colar adesivo. Como é que fica a rejogabilidade, né? Como é que eu posso fazer pra jogar depois o jogo? Se liga só. O jogo, cada personagem vem com esses bloquinhos aqui de ficha. Que você pode jogar algumas vezes, tá? Então você pode jogar uma primeira vez. Anotar aqui o seu personagem bonitinho. Depois você pode jogar de novo. Fato que você não vai ser mais impactado com as descobertas do jogo, né? Com os plot twists da história e tal. Mas você pode jogar várias vezes. Um outro lance são os adesivos, né? Você vem com 25 adesivos e você vai colar no mapa de Grumhaven. Que veio irado. Aqui o mapa, ó. Irado. Tá vendo que você vai olhar pra cá e nem vai reparar que eu colei já adesivo aqui? Tem três adesivos colados aqui e você não vai reparar isso, tá? Na regra diz pra você marcar no mapa as missões que você já fez. Eu não recomendo. Você não precisa fazer isso, tá? Hoje em dia você pode fotografar. Você pode anotar no bloco de notas. Quais são as missões que você já jogou e o que você não pode voltar. Beleza? E você vai depois ter um mapinha com os adesivos colados aqui pra poder deixar ele bonitão contando a sua história. Então o pessoal que fica meio tenso com esse lance de colar adesivo e de jogar o jogo depois, ele é bem tranquilo com isso, tá? Até o momento eu não passei perrengue nenhum de colar coisas que eu possa me arrepender depois. Até porque eu não sei como é que funciona a evolução das cartas. Você pega cartas novas. Eu não vi até agora aqueles adesivos que a gente tem pra fazer upgrade de cada carta. Que é o que acontece lá no Gloomhaven normal. Então você bota isso na sua cabeça. O Preto do Leão vai ser um tiro reto ali. 25 missões. Dedicado. Rapidinho você resolve. Não é aquela saga épica das 104 missões do Gloomhaven onde você aposenta personagem. Então ele é mais direto ao ponto. O que eu penso como vantagem é o preço dele ser mais acessível. O Gloomhaven normal tá na casa de um conto e duzentos, mil e trezentos reais. É muito puxado. É muito dinheiro. Por mais que você vá dividir entre quatro pessoas, é puxado. Eu penso que o Gloomhaven Presente do Leão vai vir num preço menor, mais palatável pra você poder pegar um grupo ali e chegar no final. Porque não adianta você pegar o Gloomhaven normal com cento e porrada missões e não zerar. Não conhecer a história inteira. Sacou? Eu conheço só uma pessoa até hoje que jogou durante a pandemia com a pessoa que era casada com ele. Com o parceiro, com a parceira que morava com ele. Que ele conseguiu jogar todo dia e ele conseguiu zerar. Agora de quem tem grupo normal de se encontrar, não conheço ninguém que tenha zerado. E na boa, 104 datas é complicado. Mas enfim, eu gostei bastante da experiência jogando. E também tem uma outra paradinha que eu queria mostrar pra vocês. Essa versão vem com uma história em quadrinhos do Gloomhaven, um buraco na muralha. Que é uma das primeiras missões que você vai jogar no jogo. E tem uma história em quadrinhos aqui bem maneira. Que é exclusivo dessa edição que tá sendo lançada aqui. Então você fica ligado aí na Tavola Games, nossa patrocinadora. Que em breve ela vai abrir pré-venda pra você poder comprar o seu jogo. Então pra finalizar, eu quero falar o seguinte pra vocês. Se você tinha medo do Gloomhaven, tanto de preço, né? Que o preço assusta, como o jogo se desenvolve. Não vou conseguir jogar 104 missões e tal. Cai dentro do Gloomhaven Presas do Leão. É só sucesso. Vai te dar experiência. Garanto que vai te dar experiência de como se jogar Gloomhaven. Você não precisa fazer uma saga épica de 104 missões. Em 25 missões você vai se divertir e vai jogar. Beleza? Se você quer conhecer um Dungeon Crawler novo, se você não conhece a saga do Gloomhaven, pode vir pra cá. Pô, Fabrício, mas aí eu vou comprar esse e depois eu quero comprar o outro. Se você não se saciar jogando 25 missões, merece você juntar uma galera pra comprar o Gloomhaven maior de 104 missões. Mas lembre-se, serão 104 vezes que você vai ter que jogar o outro. Isso se você ganhar todas as missões, né? Se você não morrer, tem que jogar de novo. Você vai chegar, vai ter que ter 104 datas e 104 vezes que você vai jogar o jogo e ver se é isso mesmo que você quer. Pra mim, Presas do Leão, é o que eu digo, é no tamanho certo. A medida certa que você precisava ter de experiência de Gloomhaven, de evolução de personagem, tá dentro desse jogo. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, inscreva-se, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Se você é de casa, mete a máscara. Tamo junto. Até mais.